Durante os 90 minutos de jogo, a torcida do Galo e a torcida do Verdão dividiram a mesma sensação de ansiedade entre ataques e contra-ataques. E teve de tudo. Felipe Garcia, camisa 7 do Goiás, perdeu a chance de fazer a rede balançar ainda no início do primeiro tempo. E minutos depois, o Verdão desperdiçou mais um lance. Depois, foi a vez do camisa 9 do Anápolis perder a chance de abrir o placar da noite. E nesse vai, não vai, os dois times ficaram procurando o gol e a torcida já pensava em 0 a 0. E então, veio o pênalti para o Goiás. Na cobrança, Giovani abre o placar para o Verdão no final do primeiro tempo. A partida segue em 1 a 0. Felipe Garcia, após o segundo cartão amarelo, foi expulso de campo. No final do segundo tempo, quem fez a alegria da torcida do Anápolis foi David Souza, camisa 18, empatando a partida entre Anápolis e Goiás em 1 a 1. Apesar do castigo, Goiás continua como líder do Goianão e está na ponta do grupo A com 17 pontos e volta a campo no domingo para enfrentar o Grêmio Anápolis às 16 horas no estádio Jonas Duarte. Com um público de 3.280 torcedores, aqui em Anápolis, no estádio Jonas Duarte, a partida entre Anápolis e Goiás foi marcada por muita ansiedade e sofrimento até o último minuto. A gente se dedicou e a bola não estava entrando, mas no segundo tempo aqui foi isso, né? Contamos com a sorte também, um chute mascado, mas ela conseguiu entrar aí. Eu não podia perder os três pontos para o Goiás, ou ganhava ou empatava, e graças a Deus, Deus lá em cima viu tudo, e nós ainda perdemos um gol ali que tu viu, seis jogadores numa bola, todo mundo errou. Ali eu falei, não entra mais, mas Deus foi tão obrigado, eu tenho que agradecer a ele, e eu acho que tudo é trabalhar. Nós fomos castigados, você entende, em cima daquilo que a gente tem colocado para o grupo. Nós precisamos, pela intensidade de jogo, pela qualidade que nós estamos apresentando, como foi hoje nos primeiros 45 minutos, nós temos que sair com um placar já não elástico, mas um placar definido, onde o adversário ficaria à nossa mercê.